O tema que tem pelo título, meu amorzinho. 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 Pombinha, pombinha branca, oh ai, oh meu pombololador Nasce a chegar a hora, oh ai, e te chamar meu amor Seu amorzinho, olha a terra, oh dia, oh seu filho da tua terra Seu amorzinho, olha a terra, oh dia, oh seu filho da tua terra Seu amorzinho, olha a terra, oh dia, oh seu filho da tua terra Seu amorzinho, olha a terra, oh dia, oh seu filho da tua terra Seu amorzinho, olha a terra, oh dia, oh seu filho da tua terra Amém.